Coletivo Poesia é da Hora Nós somos do coletivo Poesia é da Hora Eu sou a Mara Mendes, o Henrique, o Nicanor e o Otávio E tem a Ana também que não pôde comparecer hoje A gente faz saraus para o pessoal em situação de rua há quatro anos Há mais de quatro anos Então a gente vem rodando várias tendas, vários centros de acolhida Para poder apresentar o trabalho poético, com música, com interação social Eu estive nas ruas também, fiquei na Caracolândia Consegui uma vaga também, um centro de acolhida em São Paulo É o mesmo sistema aqui que vocês têm também Tem a parte que entra, tem a refeição Tomei uma posição na vida aí Em querer subir mais ou voltar no que eu era antes E consegui um emprego Hoje, graças a Deus, eu estou já no teto Saí do albergue, graças a Deus Conheci o Sarau Poesia é da Hora No começo de 2015 Teve um sarau lá no albergue E eu ajuntei dois, três amigos, meus parceiros, menos de rua Que estava dentro do albergue Montamos uma banda, que é essa aí Sobreviventes 01, que está no Facebook Só acessar a família Sobreviventes 01 Ganhamos em primeiro lugar, graças a Deus Isso me motivou mais, né? Entrar na poesia Começar a declamar, começar a usar a mente, né? De outra forma E hoje eu sou guerreiro E não tenho muita O que limita entre eu e vocês Que ainda estão nessa situação Que eu creio, né? Muita fé em Deus em primeiro lugar Está saindo dessa situação Poder vir aqui e falar para vocês Que nada está perdido, né? Ontem eu até ouvi, ontem No comentário lá na igreja Que tem a parte Tem a garça, né? Se a gente ver a garça Você vê a garça, ela fica onde? No lodo, né? No lamaçal, né? Mas toda vez que você vê a garça Tem aquele ditado que eles falam assim A graça da garça, qual que é? Ela está no lodo Mas ela nunca se suja Ela sempre está limpa, né? A própria penuge dela Esfarela que nem um sabão em pó E vai limpando ela Então eu creio, como eu Como cada um da gente A gente consegue cada vez se limpar Cada dia a mais Dizer o não Que nem o AA, né? Diz primeiro Falar não É complicado Para mim foi fácil? Não Continua sendo fácil? Não É complicado Não sair da rua Encontrar os ex-amigos E A gente veio aí fazer esse sarau Interagir com vocês mesmos Se tiver uma poesia Para falar Alguma coisa em mente Para dizer Esse é um momento único aí Que a gente vai estar Se interagindo Se quiser falar O que tiver dentro do coração O microfone está aberto Para todo mundo E hoje eu dou graças a Deus Junto com Mara Mendes Henrique Que está desde o começo A formação da banda Estava junto com a gente Tem os artesanatos Também ali Que eu também procurei fazer A gente Como eu vi ali Tem pessoas ali Que mexe com madeira Tem algum incentivo Para fazer alguma coisa Eu falo para vocês Pega isso mesmo Nem que for fazer Artesanato de latinha Eu passei oito meses Na rua uma vez Fui de Mongagó Até o Rio de Janeiro Fazer artesanato de latinha É uma outra coisa Que eu vou voltar a fazer também Provavelmente E eu muitas vezes Estava na dominação Devido Mente vazia Mente vazia Vazia Não só ficar pregando Falando de Deus Mas oficina do diabo Se a gente parar E não ter alguma ocupação A gente sempre vai estar Já está no lodo A gente vai cada vez mais Estar embaixo Então eu quero pedir A interatividade de vocês Vamos falar mesmo O microfone está aberto Para falar O que estiver sentindo O que estiver dentro do coração Para falar É o momento Espero que se faça Nenhuma diferença Para vocês E para começar Para a gente rodar O microfone Vou deixar um poema Aqui De Almério Barrosa Almério Barbosa Ele diz assim Somos todos desiguais Porque cada ser humano É único Então somos todos seres especiais E por isso Todos nós Merecemos Direitos iguais O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto